Primeiro o Charivan Primeiro a gente explicando o Charivan O Seq-Sha dá para 5 movimentos O Seq-Sha são 5 movimentos Esse é o primeiro Esse é o segundo movimento Terceiro Quarto E cinco três Se mano Se fosse o Spilman, os dois E o Spilman como se sentou, três Um 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 Assim, assim como seillarra Bem, vamos fazer a verdade Então, vamos fazer a segunda e a só Vamos fazer a segunda vez dos Ele vai pedir pra ele fazer em tempo real, nas duas transformações. Pode ser em japonês. Nihongo é detalhe 1 vez. Espilvan. Fantástico, uma salva de palmas. Não tem igual, não tem igual. Obrigado. Muito legal. É emocionante. Fica, a gente se emociona. Vamos pro Ricardo também?